Olá, eu sou a Lona Pesquisadora Nicole Ramos de Ávila, eu estudo artes visuais na UNB e faço parte do PIBIC de 2022 a 2023. Faço parte também do grupo de pesquisa Epistemologia do Romance. O título do meu trabalho é Distopia e Credibilidade, a contribuição da Epistemologia do Romance na análise estética da obra O Conto da Aia, de Margaret Atwood. A presente pesquisa constitui-se na análise estética da distopia O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Essa pesquisa tem o objetivo de analisar a estética e o efeito estético da obra O Conto da Aia, de Margaret Atwood, a partir dos pressupostos da Epistemologia do Romance e da obra do filósofo contemporâneo Bill Churran, em seu livro Sociedade e Transparência, tendo como ponto central a discussão sobre a sociedade do controle. Metodologicamente, a pesquisa baseou-se nos pressupostos da Epistemologia do Romance, que configura-se como uma teoria complexa que busca voltar suas atenções à relação do sujeito com o objeto, por meio do gesto filosófico, ao repensar e reorientar a perspectiva epistemológica quando se trata de objetos sensíveis. Um método utilizado para análise foi o cérebro dele, de acordo com Paulino. A construção estética, empreendida por Margaret Atwood e O Conto da Aia, possibilita o encontro do leitor do romance distópico com a credibilidade interna da obra, que por meio de uma narrativa intensa e rica em termos estéticos, provoca uma série de reflexões importantes sobre a sociedade atual que engloba os sistemas de governos democráticos e as ameaças constantes de retrocessos políticos que possam transformar as ideias em sistemas totalitários. As lutas sociais por direitos humanos, ligadas de verdade às diversidades de gênero. Sociedades que desprezam a alteridade e buscam construir modelos de comportamento e expressão que sejam fáceis de manipular e conduzir. Conclui-se que a construção estética empreendida por Margaret Atwood na obra em análise possibilita o encontro do leitor do romance distópico com a credibilidade interna da obra, que por meio de uma narrativa intensa e rica em termos estéticos, provoca uma série de reflexões importantes sobre a sociedade atual. Nas minhas referências temos o livro O Conto da Aia, o livro do Epistemologia do Romance e a Sociedade Transparência de Bill Churran. É isso, muito obrigada.